Durante a 32ª reunião, o Conselho Distrital de Saúde Indígena e o DICEI Maranhão debateram várias pautas de interesse da população indígena. Entre os dias 13 e 15 de outubro, em Imperatriz, lideranças indígenas e representantes do DICEI discutiram sobre a aprovação e atualização do regimento interno e fizeram a avaliação da atuação da presidente do Condizzi. Eles ainda discutiram sobre a situação das estruturas físicas das CASAI, Polos Base e também sobre a criação de unidades de saúde nas terras indígenas Cricati e Bom Jesus das Selvas. Outro ponto abordado na reunião foi a atuação dos auxiliares de mobilidade social e a capacitação de AIS e AISAM. Os participantes também pediram a visita do secretário da CESAI, Alma Aranhão. O Condizzi realizou ainda eleições que conduziram à presidência Quintino Caapor e à vice-presidência Malaquias Costa Guajajara. Por fim, as unidades Cezane e Diazi prestaram contas de suas atividades no primeiro semestre de 2021 e foi feita uma apresentação sobre o terreno que será doado pela Prefeitura para a construção da CASAI Imperatriz. AISAM. AISAM. Legenda Adriana Zanotto